Fala pessoal, tudo bom? Já faço um rocha com vocês aqui novamente. Pessoal, eu tô aqui em Portugal, eu me mudei ontem, acho que foi ontem, se eu não tô perdido, porque eu fiquei mais de 24 horas aí acordado por conta da mudança. E eu vim primeiro, daqui a pouco, daqui a alguns dias vem a minha família, que eu tenho que ver negócio de documento ainda, ver a local de casa, tudo mais, né? Acertar tudo pra ir em toda a minha família. Posso fazer um vídeo depois aí contando como é que eu vim pra cá, tudo mais, né? Todos os documentos, qual o tipo de visto que eu vim, enfim, tudo isso. Mas eu quero passar pra vocês uma curiosidade. Recentemente eu montei uma máquina, né? Por que que eu montei um desktop e não comprei um laptop? Porque o laptop, ele é bom, te dá essa flexibilidade e tudo mais, né? Leve e tal, mas ele te restringe na questão de upgrades. E se você precisar fazer alguma, sei lá, fazer ou precisar de mais memória, ele tem uma limitação até onde ele vai, alguns nem podem fazer upgrades de memória, se você precisar de um processador melhor, não consegue, mais armazenamento, alguns sim, outros não, enfim. Tem algumas questões de placa de vídeo também e tudo mais. Então eu optei por essas questões, porque eu tô trabalhando como DevOps Engineer, então eu tenho várias labs, né? Vários VMs na minha máquina. E também eu gosto de ir testando tecnologias, algumas delas requerem um poder gráfico grande. Então eu botei aí uma 3080, uma RTX, se não me engano, 3080, 24GB, eu tenho um Ryzen 5, não achei necessário botar um 7 e tenho me entendido muito bem. Mas qual foi o problema, né? Eu tive que vir pra Portugal, eu vim pra Portugal e, cara, eu tinha que transportar essa máquina. Só que meu gabinete, ainda pra piorar, ele é de vidro. Então, ele é metal, né? Mas com aquelas tampas de vidro temperado e tal. E, cara, se eu for se vender, eu ia perder muito dinheiro, porque dificilmente alguém iria pagar. Hoje em dia todo mundo prefere, né? O laptop ao desktop. Então eu resolvi falar, vou trazer, vou botar na mala, vou despachar mais de 10 horas. Pegou o voo de Curitiba pra São Paulo, pra Viracopos, de Viracopos pra cá, pra Lisboa. E de Lisboa eu peguei um trem ainda pra vir pra onde eu tô. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu não abri ainda, vou mostrar aqui, tá? Se eu pegar aqui e mudar a câmera. Então, tá aqui, ó, pessoal. A mala, eu pedi, paguei lá uns cento e poucos reais pra botarem essa proteção. E vamos ver, eu comprei essa mala aqui, tá? Porque ela é de um material aí que é um pouco mais resistente e tal. E botei, misturei nas roupas, iam ver que tá uma bagunça. E eu vou ver como mostrar aqui com vocês aqui, que eu não abri ainda. Não sei se chegou inteiro, não se quebrou, se amassou, não sei. Então eu vou mostrar por quê. Muitos de vocês, provavelmente, que estão já me assistindo, têm essa mesma dúvida. Precisa de um estado pro outro, talvez de um país pro outro. E precisa levar o seu desktop, não quer vender e tal, não sei o quê. Ou não pode. E, cara, vai chegar inteiro? Como é que é? Será que chega inteiro ou não? E quero lembrar, né, cara, pessoal, que eu não tô estimulando ninguém a despachar o laptop. Ou, tipo, se o laptop é o desktop, que vai dar certo e tal. Não, isso aí vai fácil por conta e risco. Foi o que eu fiz. Eu assumi que pode quebrar sim, tá? E a responsabilidade era minha. Mas eu espero que a gente tenha chegado inteiro. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra tentar evitar que ele chegasse quebrado, né? E vamos ver se chegou inteiro ou quebrado. Porque, lembrando, tem uma tampa de vidro aqui. Então, pessoal, eu vou lá. Eu vou agora abrir. Vamos ver se tá inteiro ou não, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha aqui, olha aqui, aqui deu uma ajuda para o pessoal pulinado para ver. Mas se quiserem patrocinar aí a Protect Bag, se quiserem, pelo menos a mala que vai ser posta, protegeu. Agora vamos ver como ficou a proteção do conteúdo. Deixa eu botar aqui a senha. Vamos ver. Daqui a pouco eu dou um clube para vocês. Vou pegar o celular para mostrar para vocês. Então pessoal, está aqui. Vou abrir agora e mostrar para vocês como é que eu embalei. Não repara, vai ter roupa aqui. Vai ter um monte de coisa bagunçada. Está tudo limpo. Para vocês entenderem. Essa mala eu comprei só para isso, pessoal. Na verdade eu precisava comprar a mala mais. Para vocês terem uma ideia de como é que eu transportei. Está aqui minha roupa. Quase não uso mais. Não trabalho muito de casa e agora não precisa mais. E aí eu coloquei para quem quiser fazer algum transporte. Botei um terno que é uma coisa mais acolchoada. Também protegei meu terno também. Peguei caro nesse terno aí. Esse aqui também é um casaco desses. Um casaco né. Que tem bem fofo e tal. Aí aqui para fazer como se fosse uma grade de proteção. Coloquei essas duas calças aqui. Coloquei mais porque não dava. Aqui são remédios. A placa de vídeo ali. Esse aqui é o papelão que eu tinha lá em casa, pessoal. Uma caixa de mudança. E aqui é a placa de vídeo e tal. Tem uns negocinhos, umas coisas aqui e tal. E foi assim que eu protegi. Agora que vem preocupação se está quebrado ou não. Cara, eu acho que chegou inteiro, viu. Eu botei essa placa, esse placa bolha também que eu vou proteger. Mas eu vou te falar, pelo que eu estou vendo aqui. Chegou inteiro, inteiro, inteiro. Não quebrou nada. Vamos dar uma olhada. Deixa eu dar um pause aqui. Então, pessoal. Eu tirei o plástico bolha aqui, né. E para vocês entenderem, né. Meu medo era isso aqui, ó. Era esse aqui quebrar. Eu estava contando, na verdade, que ele já poderia quebrar mesmo. Mas, graças a Deus, ele está inteiro. Está muito bom. Dei uma pequena amassadinha aqui. Não sei se dá para vocês perceberem ali, ó. Mas bem pequena mesmo. Bem pouca coisa. E aí uma dica, caso alguém vá fazer a mesma coisa. Que eu precise fazer a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo aqui? Claro que aqui a minha placa mãe não está aqui, né, pessoal. O que é que eu fiz? Vou tirar aqui a roupa para vocês verem. Ó. Está aqui o que eu fiz, pessoal. A minha placa mãe está dentro da caixa. Podia ser qualquer outra caixa. As memórias. Né. Deixa eu pegar aqui. As memórias vêm vir aqui, pessoal. Agora fica em sua posição. Aí. Pronto. As memórias, né. As memórias vêm todas aqui, ó. Dentro da caixa, um plástico bolha e tal. Alguma proteção. Todas aqui. Então eu desmontei. Minha placa mãe está aqui. Minha placa mãe está aqui. Está com cooler aqui e tal. Tudo mais. Tudo inteiro. Aqui, ó. Coloquei tudo aqui, ó. Bem protegido. Bem embalado. Está novo, né, pessoal. Faz três meses que eu montei esse computador. E... Minha placa de vídeo está na caixa. Chegada mesmo. Está menor. Comprei há pouco tempo. Uma 3060, na verdade. Acho que foi 3080. Uma 3060. Comprei há pouco tempo. Está aqui. Vou clicar no... No plástico. Chegou tudo inteiro. Graças a Deus aí tudo... Tudo bem. Esse aqui é a minha câmera. Trouxe também. Até a anteninha dela, Wi-Fi. Que essa placa já tem Wi-Fi, né. Até o Wi-Fi dela já... Já vem inteiro. Então, se alguém está na dúvida. Se tem como transportar ou não. Uma CPU de uma... De um país para o outro. Tem. Tem como transportar. Não estou estimulando ninguém. Façam isso por sua conta e risco. Mas... Está aqui a prova. Tem como. Valeu, pessoal. Um abraço.